Música Foram quatro anos de pesquisa e desenvolvimento até chegar à solução ideal. Marcos acredita que o impacto desta nova tecnologia na agricultura pode ser maior do que as mudanças no setor que vieram há algumas décadas com o plantio direto. A redução de custo fica entre 30% e 40% e o aumento de produtividade ali na faixa é de 5%. O monitoramento é feito a partir de mapas gerados por Vantes, veículos aéreos não tripulados. Vante é um drone de asa fixa. O que muda do Vante para o drone que a gente vê aí é que o drone geralmente é multirotor, é de quatro ou seis hélices e o Vante é um drone de asa fixa. Ele tem um motor só, o Vante tem uma autonomia muito maior, consegue voar em condições mais adversas de vento e de altura. O diferencial da empresa são os modelos preditivos, que permitem a prevenção de pragas e doenças. Os benefícios para o agricultor vão desde a redução de custos na aplicação de defensivos até o aumento de produtividade e menor impacto ambiental. Criar condições para que esse agricultor passe a fazer manejo integrado de pragas e doenças. Ele sair do manejo tradicional, que é aquele manejo de calendário, de aplicar em área total e migrar para o manejo integrado, onde ele vai aplicar. Quando for necessário, onde for necessário e a quantidade que for necessária. A gente gera os mapas dos agentes causadores de dano antes do dano. E para isso, a gente faz voos no mínimo semanalmente nas áreas. Outra preocupação da empresa é que a tecnologia esteja acessível para todos os agricultores. Então a gente desenvolveu uma solução que funciona para qualquer tamanho de agricultor. Hoje a gente tem agricultores de 50 hectares, de 100, 200 até 10 mil hectares. Não tem um número mínimo de área.